As novinha chegou pra mim no Face e perguntou bem assim E aí, Drinca, como que tu consegue ter amizade com o DJ P7? Daí eu cheguei pra ela e perguntei, por quê? Por quê? Daí ela me respondeu, ter amizade com o DJ P7? É a mesma coisa, fica cinco horas em pé Eu falei, é mesmo? Ela falou, é Chega uma hora que você senta, tá ligado? Não vai lhe dar fazendinha, é só putaria Os trafica faz acordum, em troca pelo Lancinha Toca minha bucetinha Toca minha bucetinha Toca minha bucetinha Toca minha bucetinha Ela gosta de topescente, ela gosta de fuder na onda Vai novinha, tu em brasa, ela tá louca de maconha Pé treção, com a bola, pé sete, te arrependo, ela fica teiga Vai novinha, ela que ele pique, trinta buirau com a tua buceta Vai novinha, ela que ele pique, trinta buirau com a tua buceta Vai novinha, ela que ele pique, trinta buirau com a tua buceta Mais novinha, ela tem ele pique Trita, peró, cara, tua poceta Mas novinha, aquele pick, trita peró, cara, tua boceta Esse é o pick, sua de xeréca, senhor Esse é o pick, sua de xeréca Só cateca, 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 vou cateca Só cateca, ó, 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 assim, ó Só cateca, 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 vou cateca Só cateca, ó, 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 assim, ó Só canteca, 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 canteca Só canteca, ó, 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 assim, ó Quando vinha o couro comia aqui dentro da macone Mas bota mesmo, mas amanhã some Tentando, bota mesmo, mas Mas amanhã some, nós te comendo, nós te botando Você tá quicando na piroca, você tá quicando na piroca Quando tudo não aguenta mais, fica de quatro que a gente bota Vai sentando na piroca, vai sentando no pirocal Vai sentando na piroca, vai sentando no pirocal Quando você tá aguentando, vem te empurcando pra o dural Quando você tá aguentando, vem te empurcando pra o dural Caralho, 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 caralho P7, moleque é da hora Caga as piranha, depois ele joga fora Caralho, 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 caralho